Chegou a eleição, hora de ficar ligado Nas propostas do seu candidato Eu sou a Marina Apareço de vez em quando Igual a Copa De quatro em quatro anos Eu sou o Bolsonaro Quero acabar com a bandidade Eu meto o bala Mas é tudo sem maldade Então quem? Eu sou o Ciro Gomes Cabo a macho padaná Sou coroné Já peguei a Patrícia Pilar Essa eleição Tá no ferrado Há tanta gente como for escolher um candidato Sou a Manuela Comunismo é meu norte Mas eu tiro selfie de iPhone em Nova York Alô companheiros Quero entrar nessa eleição A carreada Vai ver Vai ver de camburão Eu sou o Geraldo Quero que você me entenda Sou inocente Não fui eu que rolei a merenda Nessa eleição Nessa eleição Tá no ferrado É tanta gente como for escolher um candidato Eu sou o Guilherme Sou o Alvaro Dias Tive dias Tive dias de Tucano Eu sou o João Amoedo Mas não sou do ramo Nessa eleição Nessa eleição Tão no ferrado É tanta gente como for escolher um candidato